A fim do tempo, durante horas, a inundação é a capital dele, a comunidade sirpânica de evacuar os sirem de relávago, e não é seguro. A inundação é a habitante de balão, e a sucubidão, a foda-se que, de repente, sirem de uma batalha, e destraga uma laranja. O acontecimento é que a comunidade tem que ir lá com uma laranja, incluindo documentos importantes de balão, e o obrigado é que a gente tem que ter uma blanca toda a terra. Triste, tevecas, nos anos de casa estão com amor, e a gente tem que ter uma amoe ver, para descansa, e a gente não está chegando, não está chegando. A gente já tinha dormir, e a minha mãe não está chegando, mas a gente está chegando agora, não está chegando agora, e a gente está chegando agora. Uma coisa quase, quase não. Pelo menos, minha experiência tem que ter uma doceira, e eu vou deixar um desastre, A situação de Lilaran quase que grave. O impacto não é, mas o que é morto, morto não é, mas sob o barragem. O ministério relevante, responsável, tem que ser. Tão atenção. O Rio de Janeiro não é, mas o Rio de Janeiro não é, mas o Rio de Janeiro não é, mas o Rio de Janeiro não é. Consegui bombeiro salvar o rosto, mas a situação é sair de 8 anos. Depois, agora didauna, suco e de Santa Cruz. Ou o Rio de Janeiro não é, mas o Rio de Janeiro não é, mas o Rio de Janeiro não é, mas o Rio de Janeiro não é. Depois, mais falha a igreja, ali temos na Kono, agora fatim e danetam, e a Tastolo, depois fatim balutam, devemos ser bocado tenta. Calané, o desastre naturais, bombeiro, proteção civil toma com o Ministério da Solidariedade Social. Continua ela, fotilista balutam, cal balutam, calaban, mas é fotilista. Habitantes do Bidau não foram afetados com o acontecimento e a sexta-feira calané, então quer essa evacuação com a equipa de bombeiros na capela Bidau no edifício Bombeiros Caicoli. Maxi Fraga, ZMN.